Fala aí pessoal, então agora nós vamos resolver aí o exercício de número 14 da aula sobre a segunda lei da termodinâmica. Então acompanhe a leitura aí para a gente poder entender o que ele pede. Então ele diz o seguinte, um dos aparelhos indispensáveis em uma residência é a geladeira. A refrigeração do seu interior é feita de forma não espontânea, a energia térmica retira-se da parte interna e transfere-se essa energia para o ambiente da cozinha. A transferência de energia térmica só é espontânea quando o calor transita no sentido de temperaturas decrescentes. Na parte interna da geladeira há o congelador, no qual normalmente a substância freon se vaporiza a baixa pressão, absorvendo energia térmica. O freon no estado gasoso expande-se até o radiador, serpentina traseira, no qual, sob a pressão, se condensa, liberando energia térmica para o meio externo. A pressão do freon é aumentada no radiador devido a um compressor e diminuída no congelador devido a uma válvula. A eficiência E de uma geladeira é determinada pela razão entre a energia térmica, que é retirada do seu congelador, e o trabalho T, que o compressor teve de realizar. Então, ele dá aqui para a gente essa equaçãozinha aqui. Vamos montar, que é o primeiro dado que ele dá para a gente, só para ficar mais claro. Então, a eficiência de uma geladeira vai ser determinada com essa letra E, certo? Pela razão entre a energia térmica que é retirada do congelador, então vou botar aqui, ó, energia térmica retirada do congelador, certo? Dividido pelo trabalho que o compressor realiza. Então, ó, vamos botar aqui esse Tzinho do compressor, tá? Normalmente a gente usa esse T aqui para trabalho, mas não tem problema usar aquele ali não, tudo bem? Então, vamos lá. A energia térmica que o radiador transfere para o ambiente é a soma da energia térmica retirada do congelador com o trabalho realizado pelo compressor. Opa, esse é outro dado que ele está dando para a gente aqui. Então, o que a gente precisa ver aqui, ó, vamos ver o seguinte, ó. A energia térmica que o radiador transfere para o ambiente, então vamos botar aqui, ó, a energia térmica que o radiador transfere para o ambiente, é igual à energia térmica retirada do congelador, então a energia térmica retirada do congelador, mais, certo? Mais, cadê? O trabalho realizado pelo compressor. Então, vamos botar aqui, ó, o trabalho realizado pelo compressor. Show? Beleza? O desenho representa uma geladeira doméstica. Então, repara só, a gente tem aqui o nosso refrigerador ideal, aqui a energia térmica total liberada, que é liberada aqui pelo radiador, né, que é essa grade preta que tem atrás da geladeira, e o compressor aqui, que é essa caixa preta, né, realizando o trabalho para retirar energia térmica de dentro e jogá-la do lado de fora, tá? Considere uma geladeira ideal, cujo compressor tem a potência útil igual a 5 kW. Então, ele está dando aqui para a gente, ó, vamos botar aqui, vamos botar de verde. A potência do nosso compressor, tá? Vai ser igual a 5 kW. O que a gente pode dizer aqui é que é a mesma coisa que 5.000 watts. Show? Se durante cada minuto de funcionamento desse compressor, o radiador, certo? A serpentina traseira, transfere para o meio ambiente 4,5 vezes 10⁵ J de energia térmica, a eficiência do refrigerador vai ser igual a quanto? Então, obviamente, ele quer que a gente calcule aqui a eficiência do nosso refrigerador, tá? Então, ele está dando mais um dado aqui para a gente, que é o seguinte, ó, durante cada funcionamento, o compressor radiador transfere para o meio ambiente energia térmica. Então, ó, a energia térmica transferida, peraí, a energia térmica, térmica transferida para o meio ambiente, certo? Transferida para o ambiente, ele está dando aqui, que é de 4,5 vezes 10⁵ J. E aí ele fala que isso acontece a cada minuto. Então, é isso por minuto, certo? E aí que a gente precisa saber transformar isso para segundos, tá? Isso aqui é equivalente, tá? Se eu dividir esse valor aqui por 60, dividido por 60 segundos, nós vamos ter aqui que 4,5 vezes 10⁵, dividido por 60, dividido por 60, isso aqui vai dar 7.500 Joules, tá? Por segundo, show? Então, a gente já tem aqui, a quantidade de energia térmica transferida para o ambiente vai ser de 7.500 Joules por segundo, tá? Isso vai ser igual ali, ó, a nossa energia recebida, né? Retirada do congelador, retirada do congelador, mais o trabalho do compressor, tá? Como é que a gente vai encontrar esse trabalho do compressor se ele deu a potência para a gente? Observa só. Esse trabalho do compressor, ó, vou botar aqui embaixo, a gente sabe que potência, ele vai ser igual, ó, ao trabalho em função do tempo, certo? E a gente quer esse trabalho a cada segundo, visto que a quantidade de energia é por segundo. Então, ó, ele deu para a gente aqui a potência já, né? A potência de 5.000. 5.000 watts, tá? Isso vai ser igual ao trabalho, certo? Dividido por 1 segundo, show? Então, ó, consequentemente a gente sabe aqui, ó, para eu isolar o trabalho aqui, ó, a gente vai ter, ó, 5.000 vezes 1 segundo, tá? Então o nosso trabalho é de 5.000 Joules, show? Beleza? Então você tem aqui, ó, o nosso trabalho 5.000 Joules, tá? Então para eu encontrar aqui a nossa quantidade de calor retirada do seu congelador, né? Eu vou pegar esse trabalho aqui, que está somando, e vou jogar para o outro lado, subtraindo. Então nós vamos ter aqui, ó, que a quantidade de calor retirada do congelador, ele vai ser igual, ele vai ser igual, ó, a quantidade de calor transferida para o ambiente, que é 7.500, certo? Menos o trabalho realizado pelo compressor, que foi de 5.000. Beleza? Então nós temos aí, ó, essa quantidade de calor, ela vai ser igual a 2.500 Joules, certo? 2.500 Joules. Beleza? E agora, eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir ele aqui em cima, certo? E esse valor dos 5.000 aqui, ó, que a gente utilizou, certo? Do trabalho, esse valor aqui, ó, a gente vai substituir ele aqui. E aí a gente vai encontrar a nossa eficiência. Então, ó, a eficiência do nosso congelador, ele vai ter o valor aí, ó, de 2.500, certo? Dividido pelos 5.000, certo? Isso vai dar quanto, senhores? Isso aí vai dar 0,5, certo? E que aí, você, numa eficiência, onde você vai calcular aí a porcentagem, certo? Então, multiplicando por 100, isso vai dar pra gente, ó, 50% de eficiência. Show? Isso, pelo enunciado, vai dar pra gente o quê, ó? Letra B de bola. Beleza, pessoal? Espero que você tenha compreendido. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Grande abraço.